Um novo aplicativo pode ajudar na hora de identificar o consumo de álcool. A reportagem de Daniel Lian. Cerca de 40% das vítimas fatais de trânsito registram a presença de álcool no sangue de acordo com o levantamento do Instituto Médico Legal de São Paulo. Esse cenário faz com que as atenções estejam cada vez mais voltadas ao consumo responsável de bebidas alcoólicas. Notando a necessidade de ampliar a conscientização sobre o tema, a Ambev lançou o Flow Voice, uma ferramenta que identifica o consumo de álcool pela voz e que irá auxiliar os consumidores com orientações e dicas. Além disso, pode promover maior segurança nas vias e nos locais públicos. O diretor de Relações Institucionais da Ambev, Rodrigo Mócia, fala sobre esse papel inovador com inteligência artificial que tem seus avanços aprimorados constantemente. É muito mais do que um aplicativo. A gente não está lançando um aplicativo, a gente está lançando uma inteligência artificial que consegue dar uma inteligência artificial que consegue promover o consumo responsável pela voz. Você tem desde uso simples, como está conectado no seu aparelho celular, e você receber mensagens de alternar uma bebida com água, de pedir alguma coisa para comer. Então, são soluções simples, até algumas soluções mais sofisticadas. A gente está super interessado em conversar com a indústria de automóvel para inserir a tecnologia inteligência artificial nos carros e, eventualmente, proibir a partida, proibir a ignição, caso a pessoa não esteja em condições de dirigir. No Brasil, você não pode beber e dirigir de forma nenhuma. Para Roxane Ponsi, vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito, a tecnologia é bem-vinda e deve contribuir para a conscientização. Não é proibido no Brasil beber, mas é proibido beber e dirigir. Então, na medida em que eu dou ao cidadão a capacidade de fazer a sua autoavaliação, bom, agora eu estou sob influência de álcool, agora eu não estou mais sob influência de álcool, e agora, então, posso assumir a direção de um veículo, quando eu dou este poder ao cidadão, eu também faço, eu construo, na verdade, uma sociedade muito mais consciente dessa necessidade de não misturar as duas coisas e não colocar em risco, não apenas a sua vida, como também a coletividade. A Organização Mundial da Saúde tem atualizado a estratégia para a redução do consumo de bebidas alcoólicas e provoca a indústria do setor a encontrar fórmulas de incentivo à moderação dentro de seu portfólio de produtos. De acordo com Flávia Dura, diretor científico da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o país não pode mais tolerar índices tão acentuados. Para ele, além da conscientização, é preciso elevar a fiscalização e o rigor no cumprimento das leis. O álcool continua sendo uma das prioridades, né? Por isso que nós temos que realmente conscientizar, educar, legislações cada vez mais rigorosas, fiscalização. Só assim que nós vamos tentar reduzir esse sofrimento provocado por álcool e direção. Dados consolidados de 2022 mostram que mais de 14.300 motoristas foram autuados porque estavam dirigindo sob o efeito de álcool nas rodovias federais brasileiras. Além disso, aproximadamente 41 mil condutores se recusaram a fazer o teste de bafômetro.